Olá, olhem estudantes! Hoje nós daremos início à nossa aula de língua inglesa. Olá, eu sou a professora Daniela e estarei com vocês aqui durante esse bimestre, lecionando língua inglesa. Conto com todos vocês, espero que façamos um excelente trabalho durante todo esse bimestre, mas é algo que precisa ter uma via de mão dupla, ou seja, farei o meu trabalho aqui e vocês daí, juntamente com os orientadores, nesse processo de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Então, como nós trabalharemos língua inglesa durante esse bimestre, eu trouxe aqui para vocês esse material, tá? Eu acredito que o professor irá estar passando para vocês todo esse material e à medida que for ocorrendo as aulas, nós iremos estar trabalhando com ela, certinho? Então, nessa apostila, nós temos um roteiro do que irá ocorrer em todas as nossas aulas, tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso slide, né? Começamos com as nossas aulas referente à aula de linguagens e sua tecnologia com o componente de língua inglesa. E aqui eu trouxe para vocês a nossa habilidade da BNCC, que será empregar as interações sociais, a variedade de estilo de língua como objetivo de aprendizagem. Nós temos aqui compreender a funcionalidade dos expoentes linguísticos em contextos do cotidiano. Depois, como objeto de conhecimento, no nosso documento bimestralizado, nós temos essas sequências de conteúdos a serem trabalhadas. Na nossa aula de hoje, nós teremos aqui o perfil em redes sociais, que é algo bem legal, é um conteúdo que envolve bastante, é muita linguagem, né? É a característica de vocês, jovens. Aqui eu trouxe algumas redes sociais, né? Nós temos aqui, eu acredito, né? Que todos vocês conhecem. Então, eu trouxe as redes sociais e as suas finalidades, tá? Então, eu tenho aqui, de início, né? Esse, que eu acredito que vocês conhecem muito bem, é o Iken, que tem como finalidade a rede profissional de empregos. O que seria isso, professora? É um tipo de aplicativo, meninos, utilizado para que as pessoas busquem, né? Empregos, uma pessoa que já tem uma certa formação, ele vai fazer um cadastro em busca de emprego. Aqui nós temos o Instagram, né? Que é compartilhamento de fotos, vídeos. Depois, o WhatsApp, que é um aplicativo que nós utilizamos como mensagens instantâneas, né? Ou chamadas de voz, né? Ocorre muito via smartphone. Depois, nós temos o Twitter, que é uma outra rede social, que é para compartilhar posts, né? Material, principalmente as pessoas que vivem aí de redes sociais, né? Utilizam muito esse veículo. Depois, o Pinterest, que é um quadro de inspirações. Eu coloquei aqui, se vocês observarem muito bem. É um quadro de inspirações, de ideias para assuntos diversos, né? Diversas categorias você encontra no Pinterest. Depois, o Snapchat, que é uma outra... É uma outra rede social, bem conhecida também, que é para bate-papo, né? É um tipo de mensagem instantânea, bem próximo ao WhatsApp. A mesma proposta do WhatsApp. O Facebook, com certeza, vocês conhecem. É para compartilhar fotos, links, vídeos, né? Essa é a finalidade dessa rede social. O YouTube é algo bem do nosso dia a dia. Utilizamos bastante, né? É para criação e consumo de conteúdos em vídeos, né? Vídeos de streaming. Por que eu trouxe esse conteúdo aqui para essa aula de hoje? Porque o nosso tema é perfis sociais, né? E se vocês, assim que a professora passar, distribuir o material aí para vocês, vocês vão observar na pochila, que tem alguns posts. E nós hoje, durante essa aula, e assim nos desenvolver da nossa atividade, das atividades que serão propostas, vocês irão observar qual a finalidade de tal post, de tal publicação. Eu trouxe aqui, olha, o Facebook Prof. O que é isso? O perfil de Facebook, né? Eu facilitei muito para vocês. Eu já coloquei o título na língua inglesa, né? E ao lado, eu deixei já com a tradução para facilitar para vocês. Fazer a nossa aula bem, tentar ser bem próxima de vocês. Então, aqui temos um perfil de Facebook. Aqui é relacionado ao tipo de amigo, quantas pessoas eu tenho seguindo. E aqui a questão da mensagem, né? Aqui é a parte do feed. Depois eu trouxe para vocês o Twitter Prof. Lai, que é o perfil do Twitter. Aqui, olha só. Observa que é um pouquinho diferente lá do Facebook. Nós vamos ter tweets. O que seria isso? Que se encontra aqui. São as publicações feitas, né? As publicações que eu tenho feito nesse meu perfil da rede social. Depois o following, né? Quem eu estou seguindo, qual o tipo de pessoa que eu sigo na rede social. Followers. São os meus seguidores. Quem que me segue nessa rede social? O like it, que na tradução para a língua portuguesa, o mais próximo seria relacionado a gostar, né? Só que na linguagem, nessa linguagem virtual, nós chamamos de curtidas. Quantas curtidas eu tenho. Depois eu tenho os moments, que seriam os momentos, né? O que eu tenho feito, o que eu tenho publicado, certo? Aqui, uma mensagem do Pinterest. Proflip printers, é o perfil do Pinterest. Como eu disse, ele é bem diversificado. Então, eu posso ter pesquisas sobre ambientalização, como montar uma casa, vestimentas. Para todos os setores e todas as áreas, eu consigo. Acompanhando a apostila de vocês, assim que a professora entregar o material, vocês irão observar essa imagem, tá? Eu já trouxe essa imagem para favorecer a questão da atividade de vocês. No momento que vocês forem desenvolver a atividade em sala. Então, aqui eu tenho, olha. By Unique, o que seria isso? Aqui eu disse para vocês que nós iremos trabalhar a questão da tradução. Translation. Translation, tradução. Então, By Unique, seja você único. É o que traz aqui o nosso cartaz. Mental Rhythm Month, mês da saúde mental. É a proposta desse post, né? Depois, Mental Rhythm Association, New West Dable, Associação da Saúde Mental, NSW, que é o que nós temos aqui, certo? Então, aqui eu já trouxe a tradução desse post para facilitar para vocês durante a atividade. O Understand. O Understand. Nós estamos falando sobre compreensão. Eu creio que a professora de língua portuguesa já tenha trabalhado isso. É bem diferente a compreensão da interpretação, certo? A interpretação, ela vai bem além. A compreensão, nós identificamos o que está presente no texto. Já a interpretação, ela vai além do texto. O que esse autor pretendia dizer no momento daquela escrita, no momento daquela edição, certo? Então, temos que observar tudo isso. Quando nós vamos fazer uma interpretação, eu tenho que analisar os pressupostos, né? Os pressupostos do texto e não entrar com a questão dos axômetros, né? Dizemos assim. Então, o que seria isso? É eu analisar e tentar observar tudo na visão do meu, do autor do texto. Então, temos que ter essa, procurar, né? Ter esse critério na hora de fazer essas análises. Então, vamos lá. O Understand. Aqui, já para treinarmos um pouquinho de conversação, eu trouxe já em inglês. Então, vamos lá. Where could the post be published? Where could be post the published? Onde poderia ser veiculado esse post? Depois. What is the subject? What is the subject, teacher? Qual que é o assunto desse post? Depois. Wecalds. Wecalds. Qual é o público? Então, vamos voltar lá na publicação anterior, né? Bionic. Para que tipo de público é esse post? A quem é destinado essa publicação? Quais são as pessoas? Qual foi o veículo que eu utilizei, né? Para fazer essa publicação? E, posteriormente, que entidade, né? A que grupo pertence esse post? Qual que é a finalidade do mesmo? Seguindo, já acompanhando a apostila de vocês, quando vocês receberem o material, vocês vão observar essa imagem, tá? Eu vou fazer a leitura dos que estão aqui, porém, eu deixei aqui apenas algumas das palavras, porque eu quero colocá-los para que vocês pesquisem no dicionário ou no Google Tradutor. Tem um pouquinho mais de trabalho, certo? Então, olha só. Vocabulary. Vocabulary. Que é vocabulário. Então, vamos lá. Afectionate. Afectionate. Busy. Careless. Careless. Courage. Jealous. Nervous. Mood. Creative. Determined. Dishonate. Estaburn. Certo? No outro, nós vamos ter. Eose. Nervous. 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 Sensitive. Friendly. Friendly. Sensory. Impolite. Impolite. Indepent. Indepent. Intelli. Então, eu procurei fazer de forma compassada, leitura desses, dessas palavras, um vocabulário simples, está presente no nosso dia a dia e eu espero que o professor faça depois, posteriormente, essa leitura aí com vocês para treinar um pouquinho de conversação, tá? E aqui ao lado, eu coloquei alguns, algumas delas já com significado, né? Boss, que é a mesma coisa de mandão, mandona, né? Eu creio que vocês sabem bem o contexto, colocar essa tradução dentro de um contexto. Depois, careless. Careless é a mesma coisa que uma pessoa descuidada. Depois, nós temos determinate, determinate, que é a mesma coisa que uma pessoa bem determinada, firme no que vai fazer. Depois, friendly. Aqui, nós temos uma terminação em L e Y que, posteriormente, quando chegar no conteúdo de gramática, eu vou explicar isso. Porque, friend, é amigo. Aqui, nós já temos amigáveis. Até peço perdão aqui pelo slide, que houve um errozinho aqui, tá? Aqui, depois, nós temos intelligent, que é a mesma coisa que inteligente, certo? Eu acredito que ficou bem explanado, qualquer dúvida, nós temos aí os canais, né? Para mantermos esse contato e estou à disposição de vocês, podem me procurar. Eu vou deixar esse momento aqui, agora, para que vocês desenvolvam a atividade da apostila, tá? Então, eu coloquei, olha, let's work the rainbow, let's work the rainbow, que é a mesma coisa que dizer Vamos trabalhar a apostila? Então, exercise, exercise, exercícios. Page. Sevent-six. Aqui, muitas vezes, confunde, né? Quando nós falamos seventh, lembrar lá que é a terminação T e Y, né? Sevent-six. Sevent-six. Numbers. Numbers one and two. A tradução, logo abaixo. Página setenta e seis, número um e dois. Page. Sevent-sevent. Númer three and four. Página setenta e sete, número três e quatro. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro para todos vocês, qual que era a minha proposta de hoje. Retornaremos com a próxima aula. Na correção dessa atividade, qualquer dúvida, me procure aí nos canais de comunicação que temos. A partir de agora, serei eu a estar aí com vocês nesse processo, tentar trazer o máximo possível de aprendizado. Tudo bem? Então, que vocês possam desenvolver o que foi proposto agora, durante esse momento. E aguardo vocês na próxima aula. Tudo bom? Então, thank you so much. Bye, bye. Beijos. Até a próxima aula. Tchau.